E aí pessoal, grande mestre Evandro Barbosa aqui E hoje tem episódio novo da nossa série O desafio de 800 a 2.500 de rating no lichess.org Pessoal, meu rating agora aqui é de 1.592 E esse é o episódio 28 da nossa série Então estamos chegando aí nos 1.600 de rating Próximo dessa faixa de rating E durante aqui os nossos episódios Eu vou jogar partidas de 5 minutos E explicando pra vocês aqui tudo que eu vou pensando Na abertura, no meio-jogo, nos finais E eu quero ir mostrando pra vocês O que cada faixa de rating precisa fazer pra evoluir Então galera que tá aí nessa faixa 1.500, 1.600 Fica bem ligado nesse episódio Nos episódios que estão próximos dessa faixa Pra você entender o que você deve fazer pra evoluir Beleza? E galera que tá aí em outra faixa de rating Veja os outros episódios ali desde o começo Então se você tá com mais rating Logo, logo, vamos chegar aí no seu rating Beleza? Bom, então bora lá Bora começar aqui o episódio de hoje Eu vou colocar aqui pra jogar Então beleza Já tá buscando aqui um adversário E eu vou jogar aqui com E4 Cavalo F3 E agora meu adversário jogou bispo C5 Ele não defendeu o peão de E5 E se eu simplesmente jogar cavalo por E5 aqui Bispo por F2 Rei por F2 E agora Bom, ainda não entendi o que ele tá querendo fazer Se eu jogar G3 Porque agora dama por E4 Eu simplesmente volto o cavalo pra F3 Dama F6 também volto o cavalo pra F3 E temos uma peça a mais aqui O adversário começou dando uma pendurada aqui então Bom, ele quer dar um check Mas eu posso jogar D4 aqui Se ele jogar cavalo G4, rei G2 É só um check Então eu posso jogar rei G2 agora Bom, e aí temos peça a mais Agora Sair trocando as peças Ou Transformar isso num ataque Aqui provavelmente A gente vai transformar Essa vantagem material em um ataque Vamos ver Eu vou jogar Bom, bispo G5 pode ser Mas Eu vou jogar aqui Vou jogar com o cavalo C3 Com a ideia de cavalo D5 E agora cavalo D5 E agora cavalo D5 Se bispo F3 eu jogo dama por F3 Dama D4 Eu tenho já um bispo por H6 Parece bom Bom, agora dama por F3 Acredito que ele vai tomar aqui em D4 Ele trocou as damas Bom, vamos trocar peças então Tem peça a mais Posso tomar em C7 Posso tomar em H6 Posso jogar um bispo H3 Aqui também Que aí toca no cavalo de D7 Bom, e aí cai mais uma peça Que agora Tome em F6 e em H6 Bom, vou jogar bispo F5 E agora Pode ser D5 E eu vou jogar H4 G4 G5 Aqui logo logo a gente vai conseguir damate Vou jogar G4 H4 G5 E aqui Tomar de bispo Bispo F6 2 G1 E já já ele entra Numa rede de mate Aqui, né Bom, ele deixou tomar em F6 Agora vai Tomar mate mais rápido Vamos jogar 2 G1 E agora É Bom Posso jogar 2 G7 E torre H7 2 G1 E torre H8 Mate, né Cheque Cheque E mate Bom Beleza, então Foi a nossa primeira partida Aqui de hoje Desse episódio 28 Aqui da série Quase chegamos aí Em 1600 1599 De rating Mas é que meu adversário Jogou muito mal A abertura, né Ele jogou primeiro Esse bispo C5 Já pendurando o pinhão de E5 E não tem nenhum golpe tático Aqui, né Não tem nada que ele possa fazer Dama F6 Eu volto para F3 Esse bispo para F2 Se der check Eu volto para F3 também E dama H4 G3 Se ele tivesse tomado em E4 Eu poderia jogar cavalo F3 Aqui Peça a mais Então Aqui ele já saiu bem perdido Da abertura mesmo Então vamos para a próxima aqui Bom, agora Estamos de pretas Bom, essa aqui é a partida Para passar aqui os 1600 Vou jogar aqui C5 Vamos de Siciliana E eu vou jogar aqui A nossa Siciliana Dragão acelerado Para quem está acompanhando O desafio desde o início Eu tenho jogado um repertório De aberturas aqui Que você pode seguir também Você pode usar nas suas partidas Então para a galera que não sabe O que jogar Na abertura Não tem um repertório Está começando a construir Esse repertório de aberturas agora Assiste desde o começo aqui Que você vai Vai ter várias ideias aqui De quais aberturas jogar De brancas e de pretas E com as partidas Você vai aprendendo os temas Que vão se repetindo Olha, aqui Esse dama A5 Ele tem C3 ainda Que aí defende o bispo Apesar do bispo estar pendurado Ele ainda tem essa defesa Então eu vou jogar um bispo A6 Para impedir o rock dele Porque aí ele já vai ter que Ficar com o rei no centro Eu vou jogar Dama A5 aqui Dama A5 Bom, cria ameaça Imediata de ganhar a peça Bispo C3 Dama por A4 E aí ele vai ter que jogar Bispo B3 Mas eu não sei se eu vou Tomar em C3 não Dama D2 Se eu tomar aqui Em C3 Ele tem que tomar de dama Dama por A4 Dama por H8 E aí se eu jogar um Dama por A4 É 4 Cheque Tem bispo E3 É... É, não vale a pena fazer isso Quase Que dá certo isso Bom, mas Vou jogar o Normal aqui então Cavalo F6 Ele ainda está com esse problema De não conseguir rocar Então vamos Tirando as peças aqui Colocando as peças em jogo Bom, e como toda a Siciliana Dragão acelerada A gente vai tentar fazer Um D5, né Essa é a ruptura típica Aqui dessa posição Para tentar abrir o centro Tentar abrir a posição Então vamos jogar D5 Deixa eu só ver se não tem Outra coisa melhor Cavalo G4 Então vou jogar D5 mesmo E agora eu posso tomar De cavalo De peão Eu vou tomar de cavalo Já abrindo a diagonal Para o bispo de G7 Provavelmente vai jogar Bispo D5 E aí eu vou jogar C por D5 E a posição está Um sonho Para as pretas aqui É a posição que O jogador de dragão Quer chegar Bom, aqui ele Acho que ele já está pendurando Algumas coisas aqui, né Jogar bispo por C3 Dama por C3 E aí caiu a torre de A1 É, o pessoal tem que ficar Bem ligado aí Com o bispo de G7 Que começa a ter muito Tema tático Então tomar aqui Em A1 A torre E bom Está vindo agora Umas ideias de torre D8 Eu posso jogar Inclusive torre D8 Agora Ameaçando Tomar de torre Em D5 Aí ele está Bem perdido Já Bom Vamos ver o que ele vai fazer Aqui nessa posição Pessoal Eu queria saber o seguinte Galera que está acompanhando Todos os episódios Aqui da série Está acompanhando Desde o começo Vocês estão usando Esse repertório De aberturas Aqui da série Está dando certo Aí nas suas partidas Deixa aí nos comentários Se você está usando Esse repertório E como que está indo Eu quero saber aí Como que vocês É Os resultados de vocês aí Para quem está usando Esse repertório De aberturas Tá Então ó Aqui ele jogou Ri1 Eu posso jogar Dama C3 Bispo D2 Torre D8 É Ou até Torre D8 Direto Torre D8 Direto Bom Eu vou jogar Esse aqui Eu vou dar um check Em C3 É Basicamente Qualquer lance Ganha também Né Aqui a bispo D2 Tem dama C4 Que já Ganha Mas eu vou jogar Torre D8 Aqui A ideia é que Se ele tomar A dama em C3 Eu tenho Torre D1 Mate Né É Ele acabou Justamente Entrando nessa Posição Em que Acaba Levando o mate Aqui com Torre D1 É Eu joguei Meio na maldade Aqui o bispo C3 Dama C3 Que eu imaginei Que fosse entrar Nessa Nessa posição Mesmo Mas qualquer lance Ele já Já ganhava Mas aqui O seguinte Pessoal O que acontece Nessa Siciliana Dragão Acelerado Lance Bispo B5 Já é um lance Estranho Aqui Que ele fez Porque o bispo Fica no ar Em muitas posições Não faz muito sentido Colocar o bispo Aqui Seria melhor Desenvolver O cavalo E aí Tomar em C6 Esse lance Aqui só ajuda As pretas Porque eu posso Tomar de B Em C6 Assim fortalecendo O centro O peão Passa a controlar A casa D5 E fica mais fácil De fazer a ruptura D5 Além disso Abriu a coluna B Que eu posso Criar contra jogo Trazendo a minha Torre para B8 Então aqui Ele já cometeu Algumas imprecisões E aqui Eu já estou melhor Depois de bispo A6 Ele já não pode Rocar O bispo O bispo está ali No ar Vira Tema tático Em muitas posições Eu joguei Esse Dama A5 Já pensando nisso Ameaçando um bispo Por C3 E aqui ele ficou Muito mal Dá para perceber Que ele não roca Não consegue tirar As peças Na ala da Dama Também Que a Dama Está atrapalhando E eu já coloquei Todas as peças Em jogo E aí Esse momento Aqui depois De Dama E3 É aquele momento De você punir O seu adversário Se você Perceber Que seu adversário Está indo Contra aqueles Princípios Do jogo Na abertura Que ele não está Desenvolvendo as peças Que ele está com o rei No centro Você precisa Aproveitar esse momento Senão ele vai Acabar organizando Vamos imaginar o seguinte Se eu dou dois tempos Para ele Ele joga bispo D2 E roque grande E daí ele resolveu O problema do rei E do desenvolvimento Então aquele momento Tem que ser rápido E aí como que você Abre a posição Buscando uma ruptura No centro E na Siciliana Dragão acelerada A ruptura típica É a ruptura D5 E aí depois Que abre a posição É um desastre Aqui para ele Começa A cair Tudo aqui Até chegar Naquela posição Que ele Levou mate Mas então É isso aí Pessoal Passamos aqui A faixa Dos Dos 1600 Aqui de rating Passamos aqui Os 1600 E eu espero Que você tenha aprendido Mais com esse episódio Não só das posições Aqui que eu joguei Mas especialmente Os conceitos Porque é legal Você ir vendo As aberturas Mas entendendo Esses conceitos Como os princípios Que eu acabei de mostrar Aqui na análise Dessa partida Beleza? Bom, então Vamos encerrando por aqui E até o nosso Próximo episódio Tchau 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 Tchau